Olha só o estado da subida que vai para a quadra fé em Deus, olha. Olha só o estado da subida, olha só o estado da subida. Estou gastando um pouquinho que o tempo ainda dá gasto ainda fazendo festa. Olha o tamanho do buraco. O prefeito recebe vergonha, cria vergonha. Caçar ajeitar o que é melhor para tu. Já quer ganhar eleição ainda. Compra os caras com duas gradas de cerveja e quer se eleger de novo nojento. Cria vergonha. O prefeito velho nojento. Olha o tamanho do buraco aqui. Olha o buraco da Zéia, porra. Quem quer fazer estrada nova, está para mim no buraco do Zéia. Nojento. Estou fora dessa jogada aí, olha. Está fora. Isso aqui não é serviço para nós, prefeito. Isso aqui não é serviço para a prefeitura. Isso aqui não é serviço para nós aqui, viu prefeito. É. Isso aqui não é serviço para nós não. Depois da nossa garrafa botar tu na justiça aí, caralho. Tu já achou que vai ser ruim. Cabo é bravo. Mas também está vermelho que um camarão é besta. Tem razão. Tem uma cabeça do recuo mais que está vermelho. Os caras só quer saber de que está enraçado. Estou de braço. O cara está cavando de pé para jogar no estrado. Eu não vou mentir. Aqui está feio, olha. Esses buracos aqui. Você não tem vergonha preta para o prefeito. Você não tem vergonha para o prefeito. É nada, rapaz. Os prefeitos são todos sem vergonha. Esse bando nojo. Presta nem preso. Bata aí no grupo aí. Bata aí do arrasado. Quando é no tempo da eleição. Eita! Prometo mundos e fundo. Quando chega na hora que se elege. Vai dar as bananas para os bestas que estão lá dentro do mato. Ele quer ganhar. Ele não ganha mais não. Assim desse jeito aí? Vê que está a estrada aqui? Vai ganhar. Eu que estou sendo prefeito e recanestrado. Ele quer ganhar, né? É. Ele quer ganhar nas costas dos outros. Ora. Fica só em casa. Não pega esse carro para você. Que esse caralho lá, porra. Vamos trabalhar. Não tem paragem. Ah. O cara falou foi bravo. Quer tirar o prefeito da câmara, hein? Não pega esse carro para não trabalhar. Não tem paragem, porra. Quer botar o prefeito no sol, hein? Ele te dá muito o cargo dele. Ele trabalha na sala do manual, porra. Pesce. Ele não gosta de carro. Ele pega esse carro para nós. Essa prefeitura. Pega a prefeitura. Não pega aqui não lá, porra. Vai te ver. Pega a prefeitura do Pedro Rosário para esse carro. Vai ver esse cidadão aqui, ó. Olha aí. A cara dele aqui, ó. Nossa cara aí, Pesce. Pega a prefeitura para nós. Pega a prefeitura para nós. Ei, Pesce. Eu tenho que o seu pé defender os caralho. Que vem falar eu. É, mas o bicho é bravo aqui só, babone. Pega a prefeitura para esses cornos. Bota a internet aí. Para esses cornos. Que não tem para que só dorme mais caro. Que não é doido. Pesce. 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 Tem que dar para que é tomando gosto mesmo. Pesce. Pesce. Passa o seu caminho e já que embora. Fica tomando gosto. Tem que dar uma pedrada. Que a gente está na estrada para o prefeito. O prefeito é sem vergonha se ele passar aqui, ó. Para depois que isso aqui estiver ajeitado. Eu estava de planta. Eu ia queimar ela. Ia queimar? Eu ia queimar aquele resto lá que eles não mandassem arrumar. Que eles não queriam para arrumar. Eu ia ter coragem. Eu ia gastar quatro de gasolina. Mas ia queimar ela. Doze horas da noite lá. Para eles passarem no enxergo. E ia falar com o Fernando para dar essa aqui. Para passar pelo terreno dele também não. Para ficar vergonha. Porque uns queriam. Outros não queriam. Para fazer aquela ponta. Mas eles passavam. Do mesmo jeito eles passavam. Isso aqui é uma fusão lá. Que? Igual. Simão imagina igual. O Teorico deixou eles fazer a ponta. Foi. Não. Porque ela queria que quem fizesse era o outro. Quem? Não queriam fazer alguma coisa? Só para fazer alguma coisa. O outro. Não, mas não pode. Não tem que fazer. Que se ele fizesse. Casse até o mandato dele. Que o cara nunca... Não é? Donato prefeito quer fazer alguma coisa. Casse o mandato dele. É. Esse é o prefeito. Esse é o prefeito. Um pouco.